É, o Pedro Merigueti mandou, Simeone acha que é uma jogadora boa, sendo que foi eliminada, justificando que o público elimina os bons. Os bons ficam. Nem sempre. Eu não acho. Não depende de ninguém, não, mas de toda edição sempre tem, essa coisa de que planta fica. O ranço fala muito mais alto. Então, às vezes, você vai ajudar uma... Quando eu falo que o público elimina quem joga, isso tá nítido. Porque o que a gente tá vendo lá dentro agora não é questão de jogo. São tretas totalmente aleatórias. Eu jogava? Jogava. Isso não tem como negar. Eu articulava? Articulava. Não tem como negar. Eu fui pra jogar. Eu não fui pra fazer outra coisa. Eu não fui pra criar um personagem pra ser bem aceito. O que é o reality? A fazenda do jogo. Então, o que eu tenho que fazer lá? Eu fui contratada pra quê? Jogar. Pra jogar. E eu entreguei exatamente o que eu fui contratada pra fazer. Jogar. Meu jogo pode ter agradado alguém? Pode, mas pode não ter agradado. Mas não quer dizer que eu não tenha jogado. Não quer dizer que eu não tenha jogado bem. Eu fui eliminada porque eu não me aproximei de quem o público queria. Ponto. Só isso. A Diene. Por que a Diene saiu? Porque ela tava tretando com o pôr do sol. Ponto. Por que o Laranjia saiu? Foi um dos melhores jogadores. Porque ele tretou com o pôr do sol. Ponto. Mas ninguém pode falar que não jogou. Se tivesse hoje uma repescagem, você gostaria de voltar? Ah, gostaria. Eita. O que você faria diferente? Nesse momento, eu já não ia se preocupar mais em jogar. Ia estar cagando e andando pra jogo. Aí eu ia fazer o que eu não tinha motivos pra fazer lá dentro. E agora, fora, todo mundo me deu um motivo pra fazer. Brigar. Com quem você já iria... A primeira que eu ia brigar era a Márcia. Meu Deus do céu. A primeira. Inclusive, ela que me aguarde na festa. Na festa da final? Eu tenho que estar muito bem de espírito, de energia, pra eu não brigar com ela. Meu Deus do céu. Era só um carro de som da Simeone falando, Márcia... Com a voz dela, Márcia Fusso, uma mentirosa. E ia ser ótimo. Eu queria tanto a repescagem, Clara. Podia voltar duas, três. Ah, pra mim voltava três. Voltava você, voltava a Cariúcha, voltava a Raquel. Voltaram todo mundo. Todo mundo. Até quem foi expulso que não pode voltar, eu gostaria que voltasse. Até a Natália. Volta lá, vai dar dentro da Hilux. Mas a Natália, eu falei isso. Amo ela. É um doce de menina. Não tô falando como pessoa. Tô falando como jogo. E eu fui uma pessoa que virei e falei, gente, quem é a Natália no jogo? Ela foi pra ser quem ela é aqui fora e tá certo. Ela não foi pra jogar. Eu fui pra jogar. Natália dançava, fazia as dancinhas dela, mostrava as roupinhas que ela já fazia aqui fora. Eu não conhecia, eu fui saber lá dentro. É um doce de menina. Ela baseia. Muito, muito. Mas também não jogou. E quando eu falei que ela saiu em retaliação ao grupão, com uma semana eu já tive a visão certa. Era verdade. Porque naquele momento eles estavam muito opressores. Eles tinham uma atitude que eu não achava legal. E é aquela máxima, né? De qualquer coisa que você assista. Se tem um grupo maior e tem um grupo menor. Independente se o menor se organizou primeiro. Enfim. Você, por instinto, vai querer abraçar aquela galera que tá ali. É, os oprimidos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.